Não é somente você fazer seu projeto seguro, quem me segue sabe disso. Projeto seguro não vai fazer ninguém se destacar no mercado. Primeiro é a segurança, com certeza, mas depois vem tudo isso aqui. Pega o papel e caneta aí que eu vou anotar aqui cada dica aqui que eu vou dar. Dica 1. Dica hashtag 1. Como é que eu economizo nas armaduras dos meus pilares? Primeiro, por que tem armadura no meu pilar? A armadura tem armadura no meu pilar. Por quê? Porque um é obrigatório, a norma NBRM 118. Ela obriga eu colocar 4 barras de 10 em pilar quadrado ou retangular. No mínimo é obrigatório você ter armadura. Antigamente se fazia um pilar só com concreto, hoje não pode. É só é concreto e aço, tá certo? Então é obrigatório, mas também para resistir esforços de flexão e esforços de compressão. Certo? Além de outros esforços como cisalhamento, torção, mas os preponderantes, flexão e compressão. O nosso pilar vai estar submetido a esse esforço que afleta sua compressão. E o que é que faz aumentar a armadura do meu pilar? Faz aumentar o quê? Quando eu tenho aqui um esforço solicitante, quando esse esforço aqui, ele é muito próximo aqui da resistência do meu pilar, tá? Quando ele é muito próximo ou maior, eu vou ter que estar colocando. Imagina o seguinte, imagina um pilar que ele recebe uma carga de 20 toneladas e ele sem armadura, ele resiste, o pilar sem armadura, ele resiste a apenas 15 toneladas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar barras de aço para que essas barras de aço possam chegar até a resistência do 20 toneladas. Então qual é a primeira dica aqui, que é a dica inicial ali para a gente fazer? A distância entre pilares. Vou tentar fazer um exemplo. Vamos supor aqui que eu tenha 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. E nesses 100 metros quadrados eu coloque apenas, vamos supor que 5 pilares. Fazer 100 metros quadrados com 5 pilares. Agora imagina o seguinte, eu pego os mesmos 100 metros quadrados e ao invés de colocar 5 pilares, eu vou colocar mais alguns aqui na periferia da minha edificação e mais um aqui no meio. Ao invés de utilizar aqui 5 pilares, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar 9 pilares. Vou botar 9 pilares. Aí eu lhe pergunto, quais são os pilares que vão ter mais armadura? Esses 5 pilares aqui ou esses 9 pilares aqui? Se você olhar a pilar individualmente, os 5 pilares, eles vão ter mais armadura do que esses que tem 9 pilares. Por quê? Porque eu estou distribuindo a carga. Então a primeira dica é, se tem um pilar meu na minha edificação, que ele está com muita armadura, eu não posso aumentar esse pilar, eu posso ver na minha arquitetura. Se tiver a possibilidade de acrescentar mais um pilar próximo a esse pilar que está com muita armadura, que está com excesso de armadura e que talvez fique até não executável. Eu posso colocar esse pilar e eles vão dividir a carga, ele vai reduzir a armadura. Eu reduzi a armadura, mas achei muito concreto. Isso não é o ideal. O ideal é ter um equilíbrio entre concreto e aço. Então a distância aqui que eu gosto de utilizar, eu até chamo de distância econômica aqui entre pilares, de 3 a 6 metros, tá? De 3 a 6 metros, para edificação de média e baixo porte, claro. Sempre digo, a edificação de grande porte, um prédio, 20 pavimentos, 20 pavimentos, o que manda na localização de pilar é praticamente as vagas de garagem. Às vezes não dá para fazer 3 a 6 metros, tá? Às vezes todos vão estar a 8 metros de distância um do outro, é o que é possível, tá certo? Aí agora a gente vai para a nossa dica 2, seções de pilares. Quando eu tenho um pilar que ele está falhando, vamos supor que eu tenho uma solicitação de 20 e ele está com 15. Aí o que é que a maioria das pessoas aumenta o pilar? Mas aumentar o pilar como? Agora vocês vão entender como é que vocês podem aumentar o pilar. Aqui eu tenho 30, 30, 30, 30, 30, eu tenho um perímetro de 120 centímetros, tá? 120 centímetros. E aqui eu tenho 45, 45 dá 90, com mais 40 eu tenho um perímetro de 130 centímetros. Só que a gente já percebe que esse pilar só analisando o perímetro, ele vai gastar um pouco mais o retangular. Ele vai gastar um pouco mais em quê? Na forma. Vamos lá. Aqui eu tenho pilar P1 e P2. O P1 ele é 30 por 30 e o P2 é 20 por 45. Essas vigas aqui foram só para travar o pilar. É esses dois pilares aqui, a gente vai calcular. Eu coloquei uma carga de 80 toneladas em cada pilar. O pilar 1, que é 30 por 30, tem 900 centímetros quadrados, ele pegou 4 barras de meia. Ou seja, esse pilar daqui para 80 toneladas, vamos botar aqui esse pilar aqui para 80 toneladas, ele precisou de 4 fi de 12 e meia, 4 barras de meia. Agora, esse outro pilar, para as mesmas 80 toneladas, ele precisou de 10 barras de meia. 10 barras de meia, certo? Ele precisou de 6 barras a mais. Por que ele precisou de 6 barras a mais? por causa do fenômeno chamado flambagem, certo? Vou pegar aqui esse pilar aqui, por exemplo. Vou pegar aqui esse pilar, explicar aqui para vocês rapidamente. O pilar, quando eu coloco as 80 toneladas aqui nele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, ó. Eu estou aplicando uma carga axial, aí ele vai flambar. Ele vai fazer isso. E a gente tem um índice que a gente sempre leva muito em consideração, que é o índice de esbeuteis, certo? E esse índice de esbeuteis, de acordo com a norma, ele é 3,46 vezes o comprimento destravado, comprimento de flambagem, dividido, isso aqui é um LF, tá? Dividido pela menor base do meu pilar, beleza? Quanto maior é a esbelteis de meu pilar, mais fácil é dele flambar. Quanto menos esbelto é meu pilar, mais difícil é ele flambar. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, nesse caso aqui, o meu pilar aqui, ele tem 20 de base. Nesse 1, eu vou chamar aqui de pilar 2, tá? E esse outro aqui de pilar 1. Se eu for calcular aqui o λ1, 3,46. Comprimento de flambagem aqui é 3 metros para os dois. O pavimento é de 3 metros mais ou menos. Aí esse 1 vai dar 30. E o λ2, 3,46, vezes 3 metros, dividido por 20, tá? Vai dar 34, esse daqui, 34,6. E esse daqui, só para vocês terem uma noção, vai dar 51. 51,9. 51,9 dividido por 34,6. Esse aqui, ele é 50% praticamente mais esbelto do que esse outro aqui. Tensão de compressão, de forma simplificada, é o quê? Força sobre área. Qual é a seção geométrica que distribui melhor a área? O quadrado ou o retângulo? A gente já viu aqui pelo perímetro que o quadrado, ele vai distribuir melhor. Então, quanto mais quadrado, se você tem uma carreira de compressão muito grande, quanto mais quadrado for seu pilar, mais resistente ele vai ser, quanto mais resistente ele é, menos a armadura ele pega. Entendeu? Agora, tem outra questão. Imagina o seguinte, eu disse pilar quadrado e pilar retangular em relação à compressão. Mas vamos supor que a carga maior seja, não seja a compressão, mas seja o momento que chega. Vamos supor que eu tenha aqui uma viga, e essa viga aqui, ela está engastrada aqui no meu pilar, e essa viga, ela está puxando muito o meu pilar. Ela está puxando muito o meu pilar. Ou seja, ela tem um aumento alto, um aumento elevado, que vai surgir aqui na viga, como a gente lembra lá da faculdade, quando a gente tem um engaste, a viga vai gerar um aumento negativo no apoio aqui. E esse apoio aqui, que é um aumento negativo, ele vai passar para o pilar. Passando para o pilar, o pilar ele vai fletir. Aí eu lhe pergunto uma coisa, coloca aí nos comentários, é melhor eu pegar o pilar 30 por 30, ou é melhor eu pegar o pilar 20 por 45, e colocar nessa situação, onde eu tenho que o esforço preponderante é o aumento fletor, e não a carga de compressão. É melhor o 30 por 30, ou 20 por 45. Supondo que o 45 vai estar na direção da viga. O 20 por 45, ele vai ser melhor, porque agora eu estou falando de flexão. Para o caso ali de uma viga, que o aumento fletor ele é preponderante, 20 por 45 é melhor do que 30 por 30. Entendam que, quando a gente está falando de edificações, principalmente tipo sobrado, primeiro andar, segundo andar, casa terra, geralmente, geralmente, o esforço preponderante é a flexão, e não a compressão. Por quê? Porque eu só tenho o primeiro andar, às vezes eu tenho o segundo andar, às vezes eu tenho duas lajes, três lajes, então é uma carga de compressão pequena. Geralmente, os esforços maiores são, porque eu tenho viga longa, às vezes eu tenho uma viga de 6 metros, ele está puxando muito o meu pilar, como o meu pilar só tem 14 centímetros de base, ele acaba fletindo bastante, e fletindo bastante, ele acaba tendo muita armadura. A gente falou das chances entre o pilar, depois falamos da seção, qual é a melhor direção de lançar o pilar? na opção 1 ou na opção 2. É o mesmo pilar, é a mesma edificação, a melhor geralmente será na opção 1. Momento aqui, momento fletor, positivo, negativo, QL ao quadrado sobre, aqui é sobre 12. Aqui, momento positivo, QL ao quadrado sobre 24, situação engaixada. Percebem que quanto maior o vão da viga, quanto maior a carga da viga, maior é o momento. E lembra o quê? Lembra, lá da faculdade, que esse engaixa aqui, ele geralmente é um pilar. E, esse momento daqui, esse momento negativo daqui, ele vai para algum lugar, e ele vai vir aqui, para o pilar. ele vem para cá. Ele vem para o pilar, e acontece isso aqui. Positivo, negativo. Aqui vem para o negativo, e aqui vem para o positivo. Aqui vem para o negativo, e aqui desce para o positivo. Certo? O que é que acontece? Essa viga aqui, que vai fletir, tem um momento fletor, ela vem, surge um momento negativo, esse momento negativo, passa para o pilar, e flete o pilar. Se o pilar está na menor direção, ele vai fletir mais, e vai precisar de mais armadura. As duas opções, são corretas. Porém, essa daqui, vai gastar menos, na maioria dos casos. Como eu falei para vocês, no início, o que a gente quer passar aqui, para vocês, é justamente, a questão da economia. Não é somente, você fazer o projeto seguro. Qualquer engenheiro, faria o projeto seguro, colocando a situação 2, e não iria cair. Iria gastar mais, mas não iria cair. Está certo? A dica hashtag 4, é travar o pilar. O índice de isbelteza, ele depende diretamente, do meu comprimento de flambagem. Aqui no meio, eu posso travar meu pilar. Ao invés de ter um comprimento de flambagem 6, eu posso travar ele, travando ele, posso trazer ele, para ter a armadura, bem menor, porque, meu comprimento de flambagem, vai para 3, e aqui eu vou diminuir pela metade, meu índice de isbelteza. Aí vai a nossa próxima dica. Aumentar o FCK do concreto, certo? Se eu tenho um pilar, que tem um FCK maior, ele vai ter mais resistência à compressão, e tendo mais resistência à compressão, ele vai precisar de menos armadura. A dica número 6 é, essa aqui, vinculações, tá certo? Vinculações. Se vocês quiserem, depois tem uma live, só sobre vinculação. O que é, que eu quero aqui, em relação à vinculação é, ter uma rotulada, semi-rígida, e engaixada. O que é que muda aqui, nessas, nesse aqui? O diagrama de momento, nessa daqui, é positivo aqui embaixo, e aqui é zero. Aqui, começa a surgir um aumento negativo. Agora aqui, percebe que o aumento negativo é maior que positivo. Antes, o aumento negativo era menor que positivo. O positivo era maior que o negativo. Tá certo? Aqui é uma situação intermediária. Não é nenhum, nem outro. Tá no meio. Que é o que a gente chama aqui de semi-rígido. Aqui, rotulado. Aqui, rígido ou engaixado. E aqui, semi-rígido ou semi-engaixado. Toda vez que eu puxo, a minha vinculação sai daqui, do engaixado, e puxo pra semi-engaixado, pra rotulado, eu vou diminuir também, a armadura do meu pilar. Tá certo? Então, tudo isso aqui, tudo isso que vocês viram aqui, seis dicas, é para que você possa tornar seu projeto muito mais econômico pro seu cliente. É exatamente isso. Não é somente você fazer seu projeto seguro. Quem me segue sabe disso. Projeto seguro não vai fazer ninguém se destacar no mercado. Primeiro é a segurança, com certeza, mas depois vem tudo isso aqui. Seis dicas, só para você reduzir as armaduras dos seus pilares e tornar eles mais econômicos. Tá certo? Ei, se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa. E eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de uma hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então, se você gostou, vai pra lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.